Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas de como abrir o seu próprio negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fiquem dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre direito do consumidor e quem está conosco é um grande especialista no tema, um dos fundadores do programa Consumidor em Pauta, professor Cláudio Bonato. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, João Custódio. Minha saudação, minha saudação aos telespectadores. Sempre é uma honra muito grande estar aqui nessa TV, TV pública dos gaúchos e que presta um serviço extraordinário de utilidade pública, como você falou. Não só esse programa, como diversos da TVE, são importantíssimos para a nossa população e que a TVE tenha vida longa, é o que eu espero. Enquanto eu viver, eu quero ver a TVE no ar. Parabéns, TVE. Bom, então já vamos aqui para a primeira pergunta, que é do Daniel de Canoço. Na verdade, ele não mandou uma pergunta. Ele falou o seguinte, ele escreveu para a gente que é só para nos parabenizar pelo programa e diz que está sempre ensinando aos telespectadores os seus direitos. todos. Obrigado, Daniel. Continuem nos assistindo. Obrigado pela audiência. Sempre é bom estar recebendo mensagem dos nossos telespectadores sobre o programa. Complementou o que eu disse agora um pouco. Os telespectadores elogiam sempre este programa e a programação da TVE. Isso é que é importante. Vários programas locais aqui. Só a TVE passa, né? É só a TVE que dá oportunidade à nossa cultura gaúcha e por isso o orgulho que eu tenho de sempre estar aqui junto com essa pleia de funcionários que colocam essa emissora no ar. Quem nos assiste, lembrando, não fique com dúvida, mande sua pergunta para cá. Quem perdeu algum programa específico, pode entrar lá no YouTube da TVE, nos assistir, escolher o programa que perdeu para poder ter a informação completa, né? Então, vamos agora para o Marcelo. Um produto que comprei em uma loja foi recebido pelo zelador. Horário para entrega entre as 8 e as 14 horas. Eu trabalho e não tinha como ficar esperando. Quando abri a embalagem, constatei que tinha avarias. O que fazer? Posso pedir a troca, professor Bonato? Sem dúvida, Marcelo. E que beleza de pergunta, porque orienta a diversos telespectadores que, porventura, venham estar na mesma situação. Se não estiver, Marcelo, telespectadores explicitado em letras garrafais, em negrito, inclusive, não recebo o produto sem antes examiná-lo. Isso aconteceu comigo. Eu comprei pela internet uma máquina de lavar roupa. Quando recebi da transportadora, o motorista da transportadora, o senhor assine aqui. Aí eu olhei, examine o material antes de assinar. Aí eu disse para ele, não, parei um pouquinho, eu vou abrir a embalagem. Ah, mas o senhor vai me atrasar? Eu disse, não, mas parei um pouquinho, então o senhor leve de volta, porque está escrito aqui que eu não posso, não devo receber sem abrir a embalagem. Ele ficou bravo comigo, mas teve que esperar, porque eu não receberia, e ele, obviamente, teria que levar a máquina de volta. Colocou lá na garagem. Eu abri a máquina, era de plástico, nas laterais, ela estava quebrada. 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 Preste atenção, telespectador. Se eu assino o recebimento, vai ficar a minha palavra contra a da transportadora, ou da fábrica, ou das duas, dizendo que eles entregaram perfeita e que eu que quebrei. Então, Marcelo, se não tiver escrito, não assine o recebimento sem antes verificar o produto, significa que você pode receber o produto sem assinar, que eles trocam. Porque é contrário ao senso. E uma coisa, telespectador, que sempre tem que ficar na mente do consumidor, na dúvida, o consumidor é que deve ter o seu direito garantido. Por quê? Porque ele tem os seus direitos elencados entre os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. E diz toda a doutrina constitucionalista que a dúvida na interpretação de uma lei que diga a respeito a direito ou garantia constitucional, deve favorecer quem tem o direito ou garantia fixado pela Constituição Federal como fundamental. Então, quem é que tem? O consumidor. Então, você pode, Marcelo, exigir a troca. E se não trocarem, ação judicial neles, que eles... Aí você vai pedir até dano moral, se for o caso. Está bem, meu amigo? Muito bom, Nato. Hoje em dia, tipo, o casal, geralmente, ambos trabalham. Óbvio. Então, esperar no horário comercial, que é horário, geralmente, entregam. Por que eles não entregam de noite? Então, se querem que o consumidor... Porque ninguém pode deixar de trabalhar para receber o produto. Fica difícil, tá? Ou então, diz, ah, nós não entregamos, tem que vir buscar aqui, é muito fácil de resolver. Agora, entregou, tem que entregar íntegro. Ah, mas foi a transportadora. A transportadora é longa-manos, é solidária com o agente econômico. Muito bem. Temos, então, agora a pergunta do Maurício. Cumprei uma passagem de ônibus há cinco meses e não consegui viajar e nem consegui avisar também a empresa. A minha passagem ainda é válida? Isto é, posso usar essa passagem ainda? Doutor Bonato. Essa também é uma boa pergunta, Maurício, e recorrente essa situação. Muitas vezes a pessoa compra uma passagem com antecedência, pensando em viajar em tal dia, né? E vai lá para marcar o dia que vai viajar. E ele, aquela perspectiva não se concretiza. Então, ele está com a passagem. Pois tem uma lei federal, 11.975, me parece, de 2011, que diz que as passagens de transporte rodoviário intermunicipal ou interestadual, elas têm validade por um ano. Você comprou a passagem há cinco meses, então, pela lei, você ainda tem direito de usar essa passagem, tá, meu amigo? Tem até portarias da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, nesse sentido. A sua passagem é válida. Se não lhe der guarida, ação judicial, infelizmente, para que eles cumpram a lei. Mesmo assim, não precisa nem avisar que não vai viajar, que continua válida. Não está escrito que devo avisar, né, João Histórdio. É bom dizer, olha, só por uma questão de cortesia, porque o que não está na lei como obrigação, não é obrigação. Bom, o tempo está voando, como sempre, aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que ia bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, mande a sua pergunta pelo nosso e-mail, consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho, 51-985-946-773. Também aproveito para parabenizar o dia da secretária, hoje a todas as secretárias que estão nos assistindo hoje, um grande abraço. E hoje estamos aqui no programa falando sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui é o professor Bonato, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Rogério. Comprei um produto onde as instruções estavam em um idioma que não entendo. Não sei como montar o produto. O que eu faço, doutor Bonato? Que beleza de pergunta, Rogério. Reclamo da empresa, porque ela está descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que eu me bato, que o Código de Defesa do Consumidor deveria estar em obrigatória leitura para os gerentes dos agentes econômicos. Porque o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro, entre alguns princípios, de que todo o produto ofertado no mercado de consumo não deve estar em língua portuguesa, está expresso lá. Então, está errado, está contra o Código, contra a lei. Está bem, meu amigo? Exija que a empresa traduza isso para você ou mande um montador aí que fale a língua do prospecto. Mas vem, não é tudo em chinês, né? Como é que vai lê? Em mandarim. Em mandarim. É dizer, é brincadeira. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Tem uma dívida muito antiga, mais de 10 anos. Essa dívida já prescreveu ou eu ainda tenho que pagar, professor Bonato? É, prescreveu, prescreveu. Só que, telespectador, presta atenção, a prescrição, ela não atinge o direito material, ou seja, a dívida. Ela atinge a pretensão, que é o direito que o credor tem de acionar o poder judiciário para cobrar a dívida. Agora, a dívida, se ela fosse atingida, não seria pela prescrição, como o telespectador aqui menciona, e sim pela decadência, que a decadência é um fenômeno jurídico que mata o direito em si. Então, a dívida remanesce. E, se você for contratar com este credor, ele vai dizer com você, eu não contrato o que você me deve. Então, ora, para viver em sociedade, a gente não pode levar para esse lado, levar vantagem em tudo. Se eu tenho uma dívida, o mínimo que eu devo fazer é procurar o credor, e se eu não tenho condições de pagar, a negociar com ele. Porque eu devo fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse a mim, porque senão seria barbárie. Viver em sociedade é difícil, mas nós temos que buscar facilitá-la, até para passar como exemplo aos nossos filhos, netos, etc. A dívida remanesce, telespectador. E, como está há 10 anos, provavelmente as condições para pagar seriam muito boas. Mas é óbvio, vai lá e faz um acordo, fica com o nome limpo, porque o nome é o nosso maior patrimônio. Bom, agora temos a pergunta aqui do Kleber. Tive um voo cancelado e não houve explicação para isso. Posso pedir indenização uma vez que eu perdi um compromisso, professor Bonalto? Sem dúvida, Kleber. Inclusive tem uma resolução normativa, se não me falha a memória, eu tenho boa memória ainda, graças a Deus. 400, resolução normativa número 400 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, dizendo que nesta situação específica, Kleber, cabe até indenização. Pelo tudo que você perdeu aí. E aí você é que vai quantificar isso, né, meu amigo? Não houve explicações, né? Mas caso houver uma questão climática, daí não cabe, né? É, mas aí a responsabilidade é objetiva, tem que ser uma questão climática fora de uma linha de previsibilidade. se estiver dentro, não isenta. Porque a responsabilidade do Código Civil, ela é objetiva, ou seja, independe do conhecimento ou não do agente econômico. Só fatores externos, totalmente imprevisíveis, como esta enchente, é que poderiam. Agora uma chuvinha, que o Volcão... Não! Vai ter que indenizar. Nevoeiro? Se atrasou, vai ter que indenizar. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Mônica. Recebi um produto que eu não solicitei e não sei como devolver. E o que eu faço? Você pergunta a Mônica. Esta atitude da Mônica é uma atitude elogiável. Porque é assim que é a vivência em sociedade. Ela recebeu um produto, não sabe de onde veio, não foi ela que comprou, poderia ficar calada, ficar com o produto e ninguém poderia dizer que ela se apropriou de algo, mandaram para a casa dela. Pois ela está preocupada e quer devolver. Mônica, eu no seu lugar, porque eu tenho que verificar a sua situação, deve ter aí o endereço de quem lhe mandou isso, errado. Então, tente fazer contato com esta pessoa, mande um e-mail, um WhatsApp. deve ter também o fabricante do produto. E se você demonstrando sua boa vontade, faça contato, olha, eu estou com um produto aqui que não fui eu que comprei, o que eu faço? Bom, você mandou um WhatsApp, mandou um e-mail para um, para outro e não obteve resposta? Ah, o que nós vamos fazer? Como é que você vai sair por aí? Então, fique com o produto, né? Agora, parabéns, é elogiável a sua atitude. É assim que a gente age em sociedade. Exemplar. Parabéns, minha amiga. Às vezes, até o custo, até a pessoa que meteu de forma equivocada, diz, olha, pode ficar, porque o custo de devolver é muito caro. Fique com o produto aí, vamos dizer, e você está tranquila, né, Mônica? Bom, tem agora a pergunta da telespectadora Mari. Fiz uma reclamação via saque de um serviço, tomei nota do protocolo, tudo certinho. Acontece que eles dizem que não tem registro do meu contato e que, por isso, não tomaram as devidas providências. Um absurdo isso. Posso solicitar a gravação do meu contato, professor Mônica? Pode, né? Se você tem um número de protocolo, acho que já é o suficiente, porque se eles estão demonstrando essa má vontade, eu acho que é muito difícil eles lhe mandarem a gravação. Mas você, com esse número de protocolo, entra com uma ação contra eles, no Juizado Especial Civil, e peça para o juiz requisitar a gravação, já que você tem o número de protocolo. E aí, na sua reclamação, que está lá gravada por obrigatoriedade, que tem que ficar gravada as reclamações, e aí, então, no Juizado Especial Civil, você terá uma excelente prova para o juiz condená-los a refazer esse serviço, ao lhe devolver tudo o que você gastou em relação a ele, inclusive, se for o caso, danos morais. Doutor, você acha importante também, desliga para o SAC, pega protocolo, também mandar por e-mail para ficar mais um registro? Sem dúvida, o que está em abundância não prejudica. Todas as provas que eu puder acumular, melhor ainda, mande um e-mail para eles. Mas, no meu modo de entender, não há necessidade. Você já tem o número de protocolo, mas mande, mande um e-mail do João Custódio, dar uma boa sugestão também. É, porque esses dias eu tive um problema com uma seguradora, eu liguei, anotei o protocolo e mandei um e-mail para ficar 100%. Ficar sempre. Se der um problema, eu vou entrar na justiça e vou tentar tudo para dizer, ah, não. Boa sugestão, João. Que é mais uma forma de se precarver. João já está ficando jurista também, vocês estão vendo? Não. Quem assiste o programa todos os dias. Fica jurista. Então, fica, 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 fica todas as informações. Escolado. Fica, sabe, todas as informações, né? Que beleza, muito bom. Bom, temos agora a pergunta da Giza. Tenho uma dúvida. Ao comprar em uma loja, o vendedor não teria que passar informações sobre o produto, inclusive mostrando o funcionamento do mesmo? É, essa seria uma providência, né, bem importante, mas a nossa lei não exige isso. Inclusive, tem muitos consumidores, não sei se é o seu caso, Giza, que se abrir a caixa da embalagem, ele, não, essa não leva o cara lacrado, porque senão chega em casa a família diz, você comprou um produto que já foi usado. Então, é complicado. E outra coisa também, o atendente ali do comércio, ele não tem o conhecimento, ele teria que fazer um estágio na fábrica para saber do funcionamento, etc. Então, às vezes, o manual, ele também não sabe interpretar, então, o ideal seria isso, mas não tem essa obrigação, não, nós temos que examinar o manual e se não entendermos, bom, aí foi descumprido o dever de informar e nós podemos devolver o produto por não cumprir o direito do consumidor e exigir outro que tenha melhores informações e explicações. Está bem? Giza, mais uma boa pergunta. Ah, mas eu quando vou não sei se sim, se é, claro, uma máquina de lavar não tem como testar, mas uma cafeteira, um ventilador, sempre que você tem alguns lugares, eles mesmos já tentam testar, mas você está funcionando ali. Claro, quando o produto é pequeno, claro. Uma televisão, vamos tentar testar. E aí sim, eles põem a funcionar lá, até por garantia. Paulo, assim é uma questão, se tu compra pela internet, tu tem alguns direitos a mais. Direitos a reclamar, isso. De devolver, inclusive. De devolver, inclusive. Mas quando tu vai na loja física, muitas vezes, o que está acontecendo agora é o seguinte, muitas vezes o produto que tu queres comprar na loja física não tem lá no mostruário. Isso. Ele faz uma compra quase pela internet, na loja, com um login de vendedor ali, ele faz o pedido. Nesse caso, como fica a questão dos direitos? Já que eu comprei numa loja física, mas eu não pude verificar. É como se fosse uma compra na internet? Eu tenho esse entendimento e tenho passado para os meus alunos em sala de aula, que é como se fosse a compra pela internet. Porque eu vou na loja física e não tenho contato com o produto. como se fosse pela internet. Então, o julgador, se aparecer uma situação como esta, por analogia, ele pode, e até deve, no meu modo de entender, interpretar como se fosse uma compra emocional, ou seja, feita pela internet. Porque o consumidor não teve contato direto com o produto, só por fotografia, por prospecto, e quando ele recebe, não é bem aquilo, que é o que acontece comumente quando se faz a compra pela internet. Então, analogicamente, por similitude, eu aplicaria como julgador o artigo 49. Bom, temos agora a pergunta da Ângela. Ela falou o seguinte, moro em Alvorada e lá ficaram três meses sem enviar a conta de luz. Liguei para a concessionária que me informaram que não iriam cobrar nesses meses, a época da enchente. quando recebi a conta quase desmaiei. O valor passou de 500 reais. Agora chegou nova conta com o valor de 300 reais e mais um adicional de 100 reais, que seria a cobrança dos atrasados. Como pode um negócio desses? O Procon pode me ajudar nesse caso, professor Bonato? Beleza de pergunta, Ângela. Eu acho que a Alvorada é CE Equatorial. A CE Equatorial, depois de um início um pouquinho vacilante aqui no Rio Grande do Sul, com a enchente, ela está fazendo um serviço que eu estou verificando pela cidade afora, que é aquilo que o gaúcho espera de uma empresa. Nós somos, dizem os nossos conterrâneos brasileiros, que nós somos muito exigentes. Não, nós queremos ver os nossos direitos cumpridos. Então, me parece, o Procon pode te ajudar. Respondendo a tua pergunta, sim, pode te ajudar, porque ele vai requisitar informações à CE Equatorial, ou RGE, não me lembro qual é que é em Alvorada, mas acho que é CE. Então, faça contato com a operadora. Olha, eu estou indo no Procon e tal, vocês prometeram que não iriam cobrar e agora estão cobrando os atrasados e tal. Mas eu, no seu lugar, Ângela, iria, além de reclamar no Procon, no Ministério Público. O Ministério Público em Alvorada deve ser pertinho do fórum, as promotorias de justiça, vá lá e leva essa reclamação, porque não deve ser uma situação só sua, deve ser de muitas pessoas aí de Alvorada. Não aconteceria só com você, entende? Porque foi uma situação em que aconteceu com diversas pessoas. Então, você reclamando ao Ministério Público, o Ministério Público vai instaurar um inquérito civil e vai verificar essa situação junto à RGE. E se a RGE prometeu e não está cumprindo, o Ministério Público tem condições de fazê-la cumprir com termos de ajustamento de conduta ou ação coletiva de consumo. Faça isso. Além de ir no Procon, vá no Ministério Público, você vai ajudar toda a população de Alvorada que esteja na mesma situação e até fora de Alvorada onde a companhia opera e essa situação possa estar acontecendo. Doutor Bonato, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Muitas pessoas... Ah, não posso perder o dia do doutor Bonato porque eu gosto bastante dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço pela qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.